Muita tristeza, muita desgraça, mas também tem coisa boa acontecendo. E é bom a gente de vez em quando dar uma respirada pra lembrar das coisas boas acontecendo. Muito bem, meus amigos, minhas amogas. Nós vamos falar hoje sobre Embrapa. Embrapa, pra quem não sabe, é uma das principais empresas, é uma empresa pública de pesquisa agropecuária. E quebra, quebra a regra, o paradigma de empresas públicas. É uma empresa pública que dá resultado, é uma boa empresa pública. Você fala, pô, mas é uma boa empresa pública, você não defenderia que seja privatizado? Não, eu não defenderia que fosse privatizado. Eu acho que poderia atrair muitos investimentos se fosse privatizado. Mas não é isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu tô aqui inicialmente fazendo essa introdução, que Embrapa é uma boa empresa que traz muito resultado e muito orgulho para todos nós brasileiros. A Embrapa, ela decidiu, junto ali com o apoio de Federação de Indústrias e da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos, lançar e usar games, joguinhos. Você que me assiste e joga, joguinhos. Você que fica aí mendigando tibiacões pra streamer. Você que fica aí afundando o seu time de dólar. Você é programador. Você é pecuarista. Você é o sujeito que tem gado. Não é o gado? Tô falando gado, gado mesmo, viu? Cabeça de gado nelore, cabeça de gado leiteiro. Você aí que tá lutando pra garantir que a sua carne seja sem aftosa e sem vacinação. Um marco que muito em breve nós vamos alcançar. Você é produtor rural de soja, de milho. Você é produtor de morango, agricultor familiar. Esse aqui é a soma, é a soma do campo com o código. Ó, Embrapa podia até me contratar pra fazer o marketing. A Embrapa quer utilizar games pra divulgar e pra popularizar e pra ensinar também conhecimento sobre o uso do solo. Pra isso tá aí com a iniciativa que é a Soils Play. Soils Play, cadê? O Agro entrou no jogo. É a iniciativa Soils Play, o Agro entrou no jogo. Que é um edital que será feito, será anunciado aí muito em breve. Um concurso, por assim dizer, pra que as pessoas ofereçam games que tratem do solo, principalmente sobre o clima brasileiro. O presidente da Embrapa, né, a presidente da Embrapa Solos, né, uma divisão aí da Embrapa, diz que você tem muitos jogos populares aí, né, de grande sucesso, como Colheita Feliz. Quem nunca jogou um Colheita Feliz? Alegria de viver. Eu já joguei muito Colheita Feliz. Ou Minecraft. Minecraft. Eu não gosto de Minecraft, mas o pessoal aí que assiste gosta, né, de ficar vendo várias pessoas fazendo Minecraft, empilhando bloco lá, fazendo casinha, invadindo servidor de coleguinha, matando um zumbi, essas coisas. A presidente diz, presidente da Embrapa Solos, que são jogos populares, mas que são ambientados em realidades e condições diferentes das vistas do Brasil. Diz ela, todos esses jogos são baseados em padrões de agricultura de clima temperado. Queremos inovar trazendo o dia a dia na fazenda tropical, com o solo do Brasil, as espécies daqui, as nossas técnicas, né. Essa é a ideia da iniciativa. E o jogo pode ter várias perspectivas diferentes, viu, você que for programador, designer de games, roteirista de games, se liga aí nessa iniciativa, hein. O solo é a base de todo o setor agropecuário e tem reflexos também na cidade. Pode ter um jogo voltado ao ambiente urbano e escoamento da chuva. Então pode ser um jogo que tá lá, tá lá chovendo, e aí você tá organizando o sistema de escoamento dessa chuva e vendo depois como essa água vai ser processada na cidade. Não precisa necessariamente ser um jogo de fazendinha, né. Mas fazendinha na minha terra é outra coisa, né. Lá em Itaia, tubo fazendinha. É outra coisa. É possível que outra proposta dê atenção à produção de grãos. Então você quer fazer aí o soja game. Você quer fazer aí o defense of the soja. Você quer fazer o league of soja. Você taca-lhe pau. Se você acha que consegue, manda vem. Várias espécies de soja. Vai lá, a soja vai lá, cresce, destrói as pragas, invade a base da praga inimiga. Pega lá, mano, pega uns transgênicos lá pra ficar maromba. Uns defensivo agrícola, também dá pra você fazer. Mas quem sabe também não saia algo focado na estocagem de carbono. Ou em serviços ecossistêmicos. Aí pode ser um jogo também voltado aí pra sustentabilidade, né. De como ter um empreendimento rural sustentável, né. Tem muito... A Embrapa pesquisa muito agrofloresta, né. Que é a ideia de você ter ao mesmo tempo floresta plantada, né. Que é aquela floresta que você planta, né. Que não é a floresta natural. É pra você, de fato, coletar a madeira junto com uma plantação mesmo de soja, de milho. Ou de frutas, de verduras. Junto com a criação de gado, né. Você cria um ecossistema interessante. Esse assunto aí das... Apesar de eu não ser do setor, não ter grande... Não sou nem membro, né. Da comissão de agro, né. Aqui tem na Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe o que é. A minha área é outra. É interessantíssimo, né. E das coisas eu frequento. Sou membro, né. Da Frente Parlamentar da Agropecuária. Apesar da minha única plantação ser uma que eu tenho aqui atrás. Que é um feijãozinho no copo de Danone. Não dá pra ignorar. E nem devemos. E nem seria desejável, né. Um parlamentar ignorar o setor... Um setor e se não o setor mais produtivo do país, né. Do ponto de vista de competitividade internacional. E esse tema da agrofloresta é um tema que eu já escutei. Pesquisadores da Embrapa falando sobre eles. E são muito interessantes, né. Então a Embrapa tá aí com essa iniciativa, né. A ideia é ter um projeto comercial, né. Ter um jogo popular que as pessoas possam abrir e jogar em casa. Acho que aqui dando uma dica pra vocês. Se for de celular, melhor, né. Todo mundo tem um celular. É mais fácil, mais acessível, né. For no joguinho mais leve. Os jogos mais populares, né. São os jogos casuais, né. Não é a Dota. Não é Counter Strike. Os jogos mais populares são aqueles jogos que até a sua tia joga. Você vê lá no celular. Meu Deus do céu. Que jogo sem graça é esse que você está jogando, tia? É, você não sabe. Mas muito provavelmente é um jogo que outros 80 milhões de brasileiros jogam. Então os jogos casuais, né, que não é do Hardcore Gaming, né. Que é você aí que fica aí fritando, né. A madrugada inteira no seu videogame, né. Sem tomar banho, né. Se alimentando de produtos extremamente processados e industrializados. Tá tanto tempo aí suando e jogando de madrugada escondido da sua mãe. Que já tá nascendo polenguinho embaixo da sua glândula mamária. Não é esse tipo de jogo que é pra ser desenvolvido. É o jogo casual. O que você tá ali esperando ali. Tá num momento de reflexão no trono aqui às vezes. Né, tá, 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 sei lá, esperando ali a sua vez de ser atendido em algum lugar. Né, tá lá, sei lá, esperando a comida chegar no restaurante. Aí você vai lá, plica, plica, plica. Esse jogo eu daria dica pra vocês de fazer um negócio mais casual, né. É, não, sei lá, maluco quer desenvolver um negócio com... Acho que eu já tô desatualizado, né. Mas quando eu penso em gráfico, eu penso no... Até parece que eu sou patrocinado, né. Quando eu penso em gráfico, eu penso em CryEngine, né. A engine do Crysis, né. O Real Engine também tá bastante popular, né. Então, é, o cara vai fazer o negócio, né. Ray Tracing ali do agro. Não, não é isso, né. O negócio é fazer um mais tipo... Enfim, fiz esse vídeo porque é uma coisa extremamente interessante, né. Você misturar agro, setores mais produtivos do país com a programação. Que pra mim é um negócio que o Brasil tem um espaço gigantesco. Apresentei, vocês sabem, né. Um projeto de lei pra que você tenha programação nas escolas. Acho que a gente tem um campo imenso a ser explorado. Acho que tem um potencial gigantesco. Meu Deus do céu. Vocês sabem, né. Que eu já trabalhei, né. Como técnico em processamento de dados, né. Como programador. Programador, eu era um programador furreca, tá. Nunca fui grandes coisas. Programação de sistema de mercearia, sistema de supermercado. Essas bobeirinhas. Bobeirinha, entre aspas, né. Que quem já fez sabe a dor de cabeça que é pra fazer. E a diferença entre o que o cliente pede e o que você faz. E aí o custo inicial que você faz. Aí o sujeito quer meter um monte de coisa e fala. Nossa, mas é só escrever o código ali que você vai me comprar mil reais a mais. Que dor de cabeça. Enfim. Quantos amigos eu não vi, quantos colegas eu não vi indo pros Estados Unidos, pra Austrália, pra Polônia, né. Que gente que estudou comigo porque no Brasil você não tinha um ambiente propício pra isso. Enfim. Inclusive tem um outro projeto que eu tô trabalhando aqui. Um projeto robusto pra dar segurança jurídica, desburocratizar e diminuir a taxação em cima de games e do desenvolvimento de softwares, etc. O marco legal que eu tô trabalhando com uma equipe de advogados aí já faz uns seis meses tá quase no ponto de soltar. Quando tiver pronto eu vou falar pra vocês. Mas enfim, é isso aí. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.